Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Esse vídeo é uma homenagem póstuma aos 66 anos da morte do presidente Getúlio Dornelis Vargas, 24 de agosto de 1954 no Palácio do Catete no Rio de Janeiro. E aqui falarei de algumas moedas, principalmente uma super valiosa, que vale mais de 10 mil reais. Mas o vídeo é mais em homenagem a ele, que nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882. Foi advogado e militar político líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha. Ele foi presidente do Brasil em dois períodos. O primeiro foi de 15 anos de interruptos. De 1930 a 1940, dividiu-se em três fases. 1930 a 1934 como chefe do governo provisório. E de 1934 até 1937 como presidente da República, do governo constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte. de 1934 e de 1937 a 1945 como o Estado Novo. No segundo período em que foi eleito, por voto direto, Getúlio governou o Brasil como presidente da República por três anos e meio, de 31 de janeiro de 1951 até o dia da sua morte, no dia 24 de agosto de 1954. chamado por seus simpatizantes, o pai dos pobres, pela eleição trabalhista e política sociais adotadas sobre seus governos. A sua doutrina e seu estilo foram denominados o Getulismo, chamado até hoje pelos seus seguidores. No dia 15 de setembro do ano de 2010, pela lei 12.326, ele foi inscrito no livro dos Heróis Nacionais da Pátria. E a moedinha que eu vos falo, que vale acima de 10 mil reais, essa moedinha aqui, ó. Tá? Vou virar ela. No ano de 1946, tá? Ela traz uma sigla aqui, mais ou menos aqui, ó, perto da palavra Brasil, a sigla OM, né? Essa aqui, de 1946. OM, Orlando Maia. E eu vou mostrar aqui o valor dela. Antes, queria agradecer aí os mais de 58 mil inscritos. Lembrando que tá se aproximando aí a marca dos 60 mil. Já lá pra quarta ou quinta-feira, eu já vou mostrar os seis brindes pra vocês, né? Quando chegar a marca de 60 mil, ok? Então, você que ainda não é inscrito, venha participar, se inscreva no canal, ative o sininho. E você que assiste meu canal constantemente aí, me ajuda aí dando aquele like, aquele joinha, que isso aí ajuda muito diante da plataforma do YouTube. Outra coisa também, eu montei algumas playlists com moedas separadas, moedas internacionais, moedas valiosas do Brasil. Então, entrando na playlist é mais fácil, porque eu já tenho mais de 800 vídeos. Então, a gente fica procurando uma por uma, meio de 800 vídeos, entrando na playlist e já separei. Ah, você que gosta de cedas internacionais ou moedas internacionais, vai na playlist que você encontra. Ah, moedas valiosas do real, você também encontra as mais valiosas. Tem lá o vídeo da moeda de 50 centavos de 2012 sem o zero, tá? Eu não tenho mais essa moeda, mas ela tá lá, tem dois vídeos dela, sabe? Então, vamos na moeda aqui, é o catálogo, tá? A moedinha aqui, que eu me referi, aqui ó, 10 centavos do Getúlio, sigla, ó. OM, gravador Orlando Maia, a de 1946, ó. Ela vale 8.500, uma MBC 9.500, soberba 10.500, né? Uma flor de cunha, a moeda com sigla, com sigla, tá? Tá? Tem a sem sigla, a normal é a com sigla. Ah, por que que as outras com sigla não valem muito? É porque a de 44, 45, 46 saiu misturado. E a de 46 saiu bem poucas moedas com a sigla. Então, ela se torna uma moeda raríssima. Por isso, esse valor aqui. E a de 46 também, eu pesquisei, tem reverso invertido, valendo 60, 100, 150, tá? Assim a sigla. E a de 47 também tem aqui reverso, horizontal valendo, né? 80, 160 e 200. E também tem a de 1945, com a sigla, que vale um pouco menos, mas é um bom dinheiro. 250, 300 e 350. Finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito longo. Agradeço a todos vocês pela atenção dispensada. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.